O que vocês vão fazer no carnaval? Eu sei que tem um monte de... Você acredita que a gente vai tocar no trio elétrico? E como nós somos cinco, vai chamar quem tem? Tieto elétrico? É? Lá na Bahia, em Salvador. Aonde? Em Salvador? Lá em Salvador, nas avenidas, avenida 7, avenida 8, nós lá, no Lodon, 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 Lodon... Vai ser terrível. Vamos ouvir mais uma, Jim? Assim que aquele cavalo de viado parar de ficar... É loucura esses meninos, não é? Desculpe, é o meu senhor. Vamos dar um microfone na cabeça dele que ele vai atrapalhar. Antes de sair, sabe? Você me senta daqui? Tanto quanto mácula, mas com M maiúscula, vejo só os meus músculos, que com amor continuem. Quero chupar, mas o porquê eu não sei? Quero chupar, mas o porquê eu não sei? Quero chupar, mas o meu bumbum era clássico, mas esse assunto é tão misto. Hava cumprir, mas a gente se desce. Hava cumprir, mas a gente não sei? Hava cumprir há uma, eu sei que eu nem sei. Simpática Por que me apaixonei Hoje eu estou Meu pai Com mil pedaços piores Eu sinto-se amor Ontem eu era católica Eu sinto-se amor Hoje eu sou um gay Oh mon amour Merci beaucoup Obra sua vida Quem também é sem lugar Baiano fala sem Se come o gay Você pode ser com a chica Ser paga ou skinhead Ah Tem quem que aburra sede Tentando com o flor Falando do amor Faça bem rapaz Vá Arranque seu bigode Caio chutando em tarde Não tem que disfarçar Faça uma plástica Aí entre na ginástica Moleca cibernética O novo top gay O novo top gay Vou dar um top gay Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu vou dar um top gay Aí como dó Vai slam Vona��, programa que bacana